Voltei pra vocês, vivendo o desejo, o prazer de voar sobre o mundo, sentindo tudo aquilo, só vocês. É isso aí, minha gente. Voltei pra vocês. Voltei pro meu público. Eu sou o Luffy Steffen e você está no Nafta Luffy, que vamos analisar fragmentos de Voltei pra Você. Pois é, fazendo um trocadilho infame com a título da novela, eu voltei pra cá, porque já faz um tempo que eu não gravo, aquela coisa toda, né? Mas o importante é que estou de volta nesse tempo, eu não deixei de acompanhar os movimentos, continuo assistindo corpo a corpo no Viva e acompanhando, na medida do impossível, os fragmentos colocados no famoso streaming que não ousa dizer seu nome. Então é isso, vamos com um certo atraso, né? Porque Voltei pra Você entrou no streaming em junho, mas estamos aqui pra comentar os soníferos fragmentos de Voltei pra Você. Então vamos lá. Pois é, então sendo assim eu volto à minha heróica e mesopotâmica missão de comentar todos os fragmentos do streaming que não ousa dizer seu nome. Pois é, no começo do ano eu estava fazendo isso, esse mutirão, né? Quem acompanhou ouviu, pra poder ficar em dia com os fragmentos. Aí eu fiquei em dia, mas depois eu atrasei, então agora eu vou também ficar em dia, né? Depois de Voltei pra Você vou comentar no próximo vídeo Corrida do Ouro, depois o Grito e aí vai, né? Mas enfim, por que eu chamei Voltei pra Você de soníferos? As pessoas vão, algumas pessoas vão talvez se oferir. Ai não, não fala que Voltei pra Você é sonífero, não fala que é chata. Gente, como sempre, é só a minha opinião, as minhas impressões. Cada um tem uma, né? Na verdade, quando eu falo soníferos, eu nem tô falando mal propriamente, porque eu achei gostosos os fragmentos. Achei bonitinhos, né? Bonitinhos, mas ordinários, né? No sentido de serem meio banais. Mas acima de tudo, achei um pouco monótonos, assim, meio assim, né? Então por isso que eu chamei de soníferos. Não sei também se é porque eu tentava ver os fragmentos tarde da noite e aí sentava pra assistir e capotava, né? Então eu acabei apelidando de soníferos fragmentos de Voltei pra Você, Sonífera Ilha. Podia, né, tocar essa música na novela da época, né? Mas enfim, né? Aliás, falando da trilha de Voltei pra Você, daqui a pouco a gente vai falar. Mas a primeira coisa que me chama a atenção em Voltei pra Você é que ela faz parte de uma série de novelas, né? Que eu tô classificando assim, tá? Uma série de novelas daquele, das seis da tarde, né? Daquele começo de anos 80. Uma série de cinco novelas que elas estão ensanduichadas entre a fase inicial das novelas das seis globais, que começa oficialmente em 75 com Helena, né? A adaptação do Gilberto Braga para o livro do Machado de Assis. E aí segue uma adaptação literária atrás da outra, até O Homem Proibido, que termina em meados de 82, baseado em Nelson Rodrigues. Essas adaptações, né? Esse período entre 75 e 82 marcou um gênero, um tipo de coisa de novela das seis na Globo, né? Ficou com uma cara. As novelas das seis eram todas adaptadas de obras da literatura brasileira, né? De textos brasileiros. E, grosso modo, quase todas eram novelas de época. Porque os próprios livros eram antigos, então as pessoas faziam, né? Adaptavam na época que se passa o livro, com raras exceções, né? Nesses sete anos, algumas novelas eram contemporâneas, né? Como Dona Xepa, enfim, algumas. Mas mesmo assim, mesmo Dona Xepa, As Três Marias, O Próprio Homem Proibido, né? Eram novelas que, mesmo adaptadas para aquele momento que eram produzidas, elas não deixavam de ter um certo ranço literário, um certo peso, né? Que, mesmo não sendo de época, sendo adaptadas para os tempos atuais daquele momento, elas conservavam uma certa coisa erudita, um peso erudito, né? Uma coisa meio... um karma literário, né? Até O Homem Proibido tem isso. Aí, Com Paraíso, que é a novela que vem depois de O Homem Proibido, é a primeira das seis que abandona as atras literárias. Então começam a ser novelas originais, né? E contemporâneas. Mas elas têm uma cara, essas primeiras, né? A partir de Paraíso. Elas são contemporâneas, mas não são urbanas, pra começar. Quer dizer, Pompom Beijo Beijo até é, né? Mas, na verdade, se a gente pega a série Paraíso, 82 e 83, Pompom Beijo Beijo 83, Voltei Pra Você, 83 e 84, Amor Com Amor Se Paga 84 e Livro Para Agora 84 e 85, são novelas parecidas que têm essa ambientação meio de cidade do interior, campestre, silvestre, lírica e bucólica, e pouco urbana. Então, Paraíso se passa numa cidade fictícia chamada Paraíso. Pompom Beijo Beijo é a única que escapa disso porque é urbana, né? Ela começa, tem uma parte em São Paulo, depois Rio de Janeiro. Mas não deixa de ser interessante como a novela se estrutura com dois núcleos que são quase as cidades do interior, né? O bairro da Barra, lá naqueles prédios onde morava quase todo mundo, e a casa da Mama Vitória, que era praticamente um sítio do Capão Amarelo, né? Então, não deixa de ter um certo pique de sítio, de fazenda, de interior. Então, tá. Voltei Pra Você é gravada explicitamente na cidade mineira de São João del Rey, que é uma cidade, né, epocólica, histórica. E depois vem o quê? Amor Com Amor Se Paga, que se passa na cidade de Monte Alto, mas era gravado em Petrópolis, se não me engano, né? No interior do Rio. Depois, Livro Para Voar, que é Poços de Caldas, Minas Gerais de novo. Então, a gente vê que essas novelas têm um jeitão meio parecido, né? Os autores também são, basicamente, Benedito Rubarbosa, que já é desse universo rural e tal, Fazendas, e o Walter Negrão, que também tem mania de fazer novela nessas cidadezinhas. E a Ivani Ribeiro também, o Amor Com Amor Se Paga e a Ivani Ribeiro, né? Que, aliás, era um remake, né, de Camomília e Bem Miquelga, também Tupi. Então, essas novelas têm um jeitão meio parecido, né? É o tipo de novela das seis que não se faz mais, né? Aliás, não se fez mais nem depois daquilo, né? Quando chega A Gata Comeu, é uma novela que quebra um pouco esse esquema, né? Uma novela estranha para o horário das sete. Inclusive, muita gente falava, ah, tem cara de novela das sete, né? A própria abertura, né? Aquela coisa moderna, meio videoclipe, aquela coisa quadrinhos, né? Parecia Armação Limitada, abertura, inclusive, né? Uma coisa meio... E A Gata Comeu vem quebrar um pouco, apesar que tem também um pouco esse jeitão, mas é diferente, uma novela meio... Depois vem De Quina Pra Lua, que é uma novela também com crise de personalidade, né? Que parece uma novela que não sabe que horário quer ficar. Também tem uma cara meio de sete, às vezes, novela das sete. E depois de De Quina Pra Lua, a Globo volta, um pouco, pra essa coisa das novelas das seis terem um ranço de época. Então, não necessariamente... não são mais adaptações literárias, acho que às vezes sim, mas quase nunca, mas são novelas de época, quase todas, né? Assim, A Moça... Depois vem A Reprise de Locomotiva, tudo bem. Aí Direito de Amar, Bambolê... Aí vem Fera Radical, uma novela contemporânea, mas... Walter Negrão, Cidadezinha, Fazenda, papapá, né? Então, não deixa de ter um... né? O mesmo pique. Depois, Vida Nova... Vida Nova, né? Vida Nova, Pacto de Sangue, tudo novela de época. Sexo dos Anjos é moderna, mas... Ivani Ribeiro. Então, aí, Ivani começa a estar no horário também. O horário passa a ficar Benedito, mas depois Benedito sai. E Walter Negrão e Ivani, né? Meio que revezando aí esse estilo bucólico de fazer a novela das seis. Depois, Sexo dos Anjos, vem Gente Fina, que é uma novela meio de quina pra lua, né? Também esquisita sobre problemas econômicos da classe média. O que mais que tem? Bom, aí é nos 90, né? Então, aí vai ter novelas de época, como Salomé, né? E novelas com esse jeitão bucólico. Walter Negrão é sempre isso, né? Cidadezinha. Então, Tropicaliente, que aí, no caso, é em Fortaleza. Sei lá, Despedida de Solteiro, né? A Ivani, Mulher de Areia, e aí vai, né? Tem sempre essa coisa da cidadezinha, né? Mesmo que tenha um núcleo na capital, tem sempre um outro núcleo, né? Em algum lugar bucólico. Mas, eu voltei pra você, então, tem um pouco esse pique. E, quando eu falo novela que nos faz mais, porque eram novelas descompromissadas, né? Eram novelas, assim, meio... Não tô dizendo que eram mal feitas, mas era meio piloto automático, né? A própria Globo não dava muita atenção pra essas novelas. Por quê? Porque, na época, a Globo não era ameaçada, né? Ninguém ameaçava a audiência da Globo. Então, as novelas da Seis não precisavam impressionar. Elas podiam ser, ah, a novela da Seis, porque ia fazer sucesso, as pessoas iam assistir e pronto, né? Não tinha muito essa coisa que tem hoje, né? Dessa necessidade da novela fazer sucesso, porque senão as pessoas vão ter um treco. Então, quer dizer, na época não era assim, né? As novelas da Seis, elas iam pro ar meio assim. As pessoas, né? Ah, a novela da Seis, entendeu? Não era uma coisa que mobilizava as pessoas, né? Tava lá, né? Tanto é assim que o público era um público também meio conservador. Eu lembro da minha avó, minha avó materna. Ela assistia essas novelas da Seis, ela adorava. E na minha casa a gente não via, minha mãe não curtia muito. Aí, às vezes, eu tava na casa da minha avó e ela tava assistindo a novela da Seis. Ela assistia, ela adorava as novelas da Seis. As da Sete, que às vezes ela pulava, né? Que eram mais modernas, talvez, pra ela. E depois via das Oito e tal, né? Mas as das Seis, ela via. Eu lembro dela vendo todas essas novelas. Fumando, né? Porque ela fumava muito, minha avó materna. Fumando e assistindo Paraíso, Voltei Pra Você, Amor Como Esse Para, lá, lá, lá. E para voar. Lembro muito dessa época. E, então, é um tipo de novela que é gostosa de assistir. E é bonito ver. Porque são singelas, né? São humildes. São novelas singelas, né? E hoje, eu acho que não se faz mais, porque não tem mais como fazer assim, né? Parece. Então, você pega as novelas da Seis, dos últimos dez anos. São superproduções. São de época. Volta essa coisa da época. Às vezes, uma adaptação literária, como foi o caso de Éramos Seis, né? Que teve uma nova versão. Mas são novelas, né? Épicas. Com uma superprodução de época, né? Com cenário. Com cidades cenográficas. Lá, lá, lá. E aí, uma fotografia de cinema, né? Uma coisa para impressionar. E aí, eu me pergunto. Será que precisa? Será que não era mais fácil fazer o simples de Voltei Pra Você? Fica a pergunta. Outra característica dessas cinco novelas que eu citei, que são novelas semelhantes, né? Paraíso, Pampão Beijo, Beijo, Voltei Pra Você, Amor, Como se Pague, Para Voar, são as trilhas sonoras nacionais. Engraçado, né? Eu percebi, vendo Voltei Pra Você, que essas trilhas nacionais eram muito gostosas e eram músicas, às vezes, músicas que a gente nem lembra mais. A gente vai ouvir agora e falar, nossa, essa música, é mesmo. Ninguém lembrava dessa música, né? Na época que o Viva reprisou Pampão Beijo, Beijo e Amor, Como se Paga, ou foi ao contrário, não lembro. Eu fiz vídeos aqui no meu canal, podem ver ou rever, quem quiser está aqui no canal, estão aqui no canal. Eu fiz vídeos comentando essas novelas, né? Essas reprises, Pampão Beijo, Beijo e Amor, Como se Paga. E nos dois casos, eu ressaltei as trilhas nacionais, que eram muito boas, né? De Pampão Beijo, Beijo, até tem coisas mais conhecidas como Menina Veneno, do Hit, do Hit, que foi um grande Hit da época. Mas Amor, Como se Paga, praticamente não tem Hit, né? E as outras também seguem esse sistema, né? São trilhas também singelas, humildes, com artistas não tão conhecidos. Quer dizer, os grandes medalhões do MPB, com algumas exceções, não aparecem nessas trilhas das seis. As músicas deles estão nas trilhas das sete, das oito, né? Até isso tem uma hierarquia na época. As novelas das seis realmente eram consideradas menores, né? Então, assim, era assim que dá pra gente perceber como a coisa era, né? Então, as trilhas nacionais dessas novelas são muito gostosas, muito legais. E aí eu fui ouvir, Voltei Pra Você, que eu nem lembrar, falei, o que tem na trilha de Voltei Pra Você, né? Porque nos fragmentos a gente ouve uma coisa ou outra, mas, né? Então, eu fui ouvir e achei maravilhosa. Fiquei apaixonado pela trilha. Igual aconteceu na época de Pampão Beijo, Beijo e Amor, Como se Paga, quando as reprises vieram à tona. Então, eu achei legal. Então, eu vou comentar pra isso. Eu vou até pegar aqui como base o livro Teletema do Guilherme Pryan e do Vincent Villari, né? Que é essa bíblia maravilhosa. E vamos comentar, não todas as músicas, talvez, mas dá uma passadinha rápida. Aliás, tem gente que fala, que me cobra, né? Que antigamente eu fazia mais essa coisa de comentar as trilhas das novelas. E agora eu não comento muito. Mas quando me salta aos olhos, eu gosto de comentar. Então, vamos lá. Voltei pra você. A primeira música que aparece no disco é Guerreiro Menino, né? Do Fagner. Aqui eles nem falaram dessa música. Ah, não. Guerreiro Menino, canção de Gonzaguinha, gravada por Fagner, com participação instrumental do Conjunto Roupa Nova. Pois é, essa música é muito legal. Essa foi um hit, talvez o único hit desse disco seja essa, né? Talvez... Não, tem A Noite do Prazer também, né? Mas, enfim. Guerreiro Menino, uma música bonita do Fagner, né? Uma interpretação como... Quer dizer, na voz do Fagner, na música do Gonzaguinha. E marcou muito a época. Eu lembro muito dessa época com essa música. Noite do Prazer, da banda Brilho. Bom, essa dispensa apresentações, né? A famosa música do... Trocando de biquíni sem parar, né? Depois vem o quê? Marcelo, né? O cantor Marcelo. Que... Veja o Marcelo, por exemplo, que aparece muito em trilhas de novelas nessa fase dos anos 80, né? O Marcelo. Com músicas, às vezes, obscuras, né? Mas é sempre bom ouvir. Ah, depois vem Da Fazenda, com Fátima Guedes, que também é muito legal, muito gostosa essa música. Bom, a voz da Fátima Guedes... Eu adoro Fátima Guedes. Então, tá vendo? A Fátima Guedes é o tipo da cantora brasileira que tem uma personalidade, né? Uma sonoridade de interior, de fazenda, de sítio, de campo, né? Então, claro, as músicas dela já têm esse perfil, né? Então, dificilmente você vai encontrar a Fátima Guedes numa trilha urbana, como Roda de Fogo, ou, sei lá, o Rainha da Sucata, sei lá. Então, por exemplo, Fátima Guedes... E também vai aparecer mais as músicas dela em novelas das 6 ou talvez das 7. Se bem que em Os Gigantes tem uma música dela, né? Mas é uma novela de fazenda, então, por isso, né? Então, Da Fazenda, com Fátima Guedes, adorei essa música. Aí tem a Olivia Raimi, Francis Raimi, Olivia Raimi, numa música do Chico Buarque, até pensei, que é uma música linda, né? Bem bonita. E a música de abertura Voltei Pra Você, do tal do João Paulo Almeida, né? É isso. Eu acho engraçado porque eu não conheci esse artista, eu não lembro muito desse artista e também nem sabia exatamente qual foi a carreira dele, pra falar a verdade. Mas eles põem aqui, cadê? Ah, eles comentam aqui no livro, né? Assim como em Paraíso, a que mais destoa é justamente o tema de abertura Voltei Pra Você. Baladinha New Wave, do cantor e produtor musical paulista João Paulo de Almeida, que alcançou, na época, boa repercussão. Eu discordo, eu acho que a abertura de Paraíso, que é o Neymato Grosso com Promessas Demais, e aqui em Voltei Pra Você, eu acho que as aberturas combinam com a novela. Eu acho que tem a ver, né? Deram a cara pra novela. Acho que combina, sim. Eu gosto. No lado dois do disco, a gente vai ter Biafra, com uma música também que eu não lembrava e que eu amo, né? Redescobri essa música Água Ardente, ou Água Ardente, né? Depois vem Sensual, do Roupa Nova, que eu também adoro. Inclusive tem um vídeo que eu gravei com o Nilson Xavier em 2019, tá aqui no canal também. A gente passando por todas as músicas de Roupa Nova em trilhas de novelas. E aí, na época, ele comentou de Voltei Pra Você com a música Sensual, eu falei Que música é essa? E ele é aquela. E a gente ficou cantando, era muito engraçado a gente cantando, tentando lembrar, né? E a gente só lembrava disso, não lembrava direito da letra, né? Então é engraçado, a gente miando a música, como eu fiz agora. Mas, enfim, Roupa Nova. Aí vem a Marina Lima com Emoções, do Roberto Erasmo. Bom, adoro Marina Lima, mas eu confesso que essa versão eu acho meio... Não gosto muito, né? Mas, enfim, tá lá. Compre a função. Depois tem a Duda do França, tem também a Denise Émer, né? Filha da Janete Clare e do Dias Gomes. Mas a música que eu mais amei é Terras de Minas, com Filó Machado, que é incrível, né? E no segundo capítulo ela aparece, toca bastante, assim, numa cena de locação, né? Achei a cara da novela, gostei muito dessa música. Enfim, então, os fragmentos eu confesso que achei meio chatinhos, mas a trilha sonora nacional eu achei muito boa. Pois é, já que a gente falou dessa coisa da ambientação bucólica de Voltei Pra Você, né? Vale ressaltar o charme da cidade mineira de São João del Rey. Eu já estive nessa cidade algumas vezes e adoro. Aliás, eu adoro as cidades históricas de Minas. Espero que elas não se modernizem nunca e fiquem exatamente assim. Porque é assim que elas têm ficado e conservadas. São maravilhosas, né? E é interessante ver a ambientação, né? Mais uma vez aqui, porque eu já falei em outros vídeos, né? As novelas tinham mais personalidade na época. Por quê? Principalmente quando tinham gravações específicas em alguma locação real. Como é o caso dessa novela, que tem gravações desde a abertura, né? Mas dentro também da novela, em locações verdadeiras de São João del Rey. E também algumas coisas eram gravadas numa fazenda, né? No interior do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, né? Hoje nem existe mais isso. Porque com o Projac faz-se tudo lá dentro, né? Perde um pouco do frescor, claro. Um pouco não, muito, né? Mas, enfim, adoro São João del Rey. E aí eu fui pesquisar no site do Nilson Xavier, o Teledramaturgia, que também é uma bíblia virtual. E aí lá tá escrito, né? O Nilson colocou que a novela, na verdade, era uma encomenda da Globo para o autor Teixeira Filho. Também o autor, na época, muito comum nas novelas das seis, né? E ele tinha que criar uma história pra ser orientada em São João del Rey. Por quê? Qual que era o objetivo da Globo? Nunca dá ponto sem nó, né? Era fazer uma novela que se passasse em São João del Rey pra divulgar o trabalho da Fundação Roberto Marinho, que costumava fazer restauros de obras artísticas e monumentos na cidade. Então é por isso que a novela ia se passar lá. Era uma espécie de merchandising. Só que o Teixeira Filho ficou doente, tanto que ele morreu no começo do dia 84, acho que logo depois que acabou a novela, então ele saiu do projeto. Aí a Globo convocou o Benedito do Barbosa pra assumir a novela. E aí, segundo consta, o Benedito foi pra São João del Rey, conheceu a cidade, fez uma certa pesquisa pra poder criar alguma coisa. E aí a novela foi feita ali. Mas também, segundo o Teredramaturgia e outros livros, o Benedito odiou fazer a novela, detestou fazer a novela. De qualquer forma, ele tentou fazer alguma coisa e, pra fazer alguma coisa, ele fez o quê? Trouxe de volta os personagens, né? O Sérgio da novela era uma espécie de continuação da novela Meu Pedacinho de Chão, que ele tinha escrito na Globo também, uma novela que era exibida pela Globo e pela TV Educativa, em preto e branco, a TVE do Rio, em 71. Meu Pedacinho de Chão, que era uma novela também bastante... Uma novela infantil, praticamente, mas também é uma novela de cunho ecológico, né? Com meio educativa, praticamente educativa, né? E aí ele resolve fazer uma espécie de continuação treze anos depois. Então vamos fazer o seguinte, pra gente elucidar melhor ainda esse mistério, vamos pegar o famoso livro Outra Bíblia, que é o Ismael Fernandes, com telenovela brasileira Memória, e vamos ver o que ele fala sobre essas duas novelas. Então vamos lá, com você e o Ismael Fernandes comentando Meu Pedacinho de Chão. Novela de Benedito Rubarbosa, colaboração de Teixeira Filho. Ah, não. Colaboração de Teixeira Filho. Ah, então, tá tudo em casa, né? Quer dizer que o Teixeira ia fazer Volte pra Você. Será que já ia ser uma continuação? Bom, não sei, mas é estranho, né? Agora que eu vi que ele ia estar como colaborador. Bom, tem o elenco, papapá. A primeira novela educativa da televisão brasileira. O seu cunho era rural e discutiu os problemas de um pequeno vilarejo. Seis de seus personagens, Serelepe, Pituca, Coronel Palminondas, Padre Santos, Elão e Tuim, voltariam ao vídeo em 84 em Voltei pra Você. Apresentada pela TV Cultura Educativa e Rede Globo às 18 horas de agosto de 71 a maio de 72. Só isso. Agora vamos ver o que ele fala de Voltei pra Você 12, 13 anos depois, né? Vamos lá. Cadê? Aqui. Voltei pra Você. Pedro das Antas, o Serelepe, Paulo Castelli e Liliane, a Pituca, Cristina Moulins, estão de volta à cidade onde nasceram e foram felizes enquanto crianças. Felicidade impossível 11 anos depois. Pedro está de volta para reaver suas terras apossadas ilegalmente pelo Coronel Palminondas, Castro Gonzaga, o pai de Liliane. Era também a história do Dr. Camargo, Paulo Figueiredo, um derrotado lutando para se impor profissionalmente. Serelepe, Pituca, Coronel Palminondas, já haviam um pouco voado outra novela do autor, Meu Pedacinho de Chão, junto com o Padre Bento, que aqui é Percy Aires, mas acho que foi ele que fez na outra novela também. Zelão, Nelson Xavier, que na primeira foi o Maurício do Vale, e Twin, Cosme dos Santos, que na primeira foi o Pelezinho. Um ator chamado Pelezinho. Ao fazer renascer os seis personagens, Benedito acabou criando um episódio inédito na história da telenovela. Que depois isso aconteceu em outras novelas, né? Como a Dona Armelha, em Deus do Zacudo e tal, e as filhinhas. E outros, muitos outros exemplos, né? Mas a boa ideia inicial não teve um acompanhamento à altura. Houve, porém, uma compensação. O casal Curió e Paciência, Rui Rezende e Maria Alves. Benedito contou com a colaboração da filha de Mara Barbosa, Rede Globo, 6 da tarde, de 10 de outubro de 83 a 16 de março de 84. Tá bom, mas e o Benedito Barbosa? O que ele tem a dizer sobre Voltei Pra Você? Vamos ver agora o livro Autores, que também a gente sempre usa, quase sempre, né? Como referência. O que ele fala sobre Voltei Pra Você? Nada. É, é muito estranha a entrevista do Benedito aqui no livro. Não dá pra entender se foi ele que não quis falar de algumas coisas ou se foi o livro que cortou, não se interessou, sei lá. Mas é muito estranho porque eles comentam a história do Benedito na vida dele desde a infância, os primeiros trabalhos, trabalham nas agências de publicidade, primeiras novelas, até meu pedacinho de chão. Depois, eles pulam e só tem um parágrafo aqui falando de todas as novelas das seis e já vai direto pra, assim, a moça. Olha aqui. Ele fala que ele começou fazendo, que ele voltou pra Globo pra fazer o Feijão no Sonho. E aí ele escreveu essa novela e, ó, ele fala, então escrevi essa novela e emendei com A Sombra dos Laranjais, Cabocla, Paraíso, Voltei pra Você, Sim, A Moça e Vida Nova. Todos no horário das 18. Aí eles falam rapidamente de Cabocla, a primeira versão, né? Depois já vai pra Sim, A Moça e não tem mais nada. Depois vai pra Imigrantes, na TV Bandeirantes, né, que ele fez, Pantanal, entendeu? E não fala de Voltei pra Você. Quer dizer, depois vai pra Terra Nostra, né? As novelas, tipo, assim, não quis falar de Voltei pra Você, nem Paraíso, nem nada. Então, tá, né? Fica aí, fica... Não fala, então. Mas e é isso. Agora, de qualquer forma, Meu Pedacinho de Chão teve um remake na Globo em 2014, né? Foi aquela novela meio Tim Burton, né? Parecia um filme do Tim Burton aqui, aquele visual extravagante. E há quem diga que Meu Pedacinho de Chão 71 vai aparecer nos fragmentos. Se isso acontecer, vai ser estranho. Coisas mais estranhas já aconteceram. Mas se acontecer, daí a gente assiste os fragmentos. Vai ser até interessante fazer um paralelo com Voltei pra Você. Bom, mas faltou falar do elenco, né? Que é sempre interessante comentar o elenco. Ainda mais no caso dos fragmentos que aparecem pessoas do Arco da Velha. O que eu tenho a dizer sobre o elenco? Eu gosto do Casal Central, Paulo Castelli e Cristina Moulins. Acho que eles têm química. Adoro a Cristina Moulins. Acho que na época ela estava num momento realmente esplêndido, né? Ela tinha protagonizado o paraíso do Benedito. Aí descansou em Pampo Beijo Beijo e voltou e voltei pra você. Depois ela foi pra Virena Tropical fazer um papel cômico, a princípio, né? Que é a gorducha Léo. Mas, de qualquer forma, né? Eu gosto dela. Eu acho que ela é boa. Eu sempre gostei da Cristina Moulins, né? É uma pena que a gente não vê mais ela tanto. Às vezes ela aparece, né? O belo Paulo Castelli. Bom, Paulo Castelli estreava na Globo, né? Quer dizer, estreava... Já tinha feito uma ponta, né? Em Corrida do Ouro, que também está nos fragmentos, né? Que, aliás, tem a mãe dele no elenco, a Maria Luisa Castelli, né? Como uma das protagonistas. Mas o Paulo Castelli tinha feito uma série de novelas já na Tupi, na Bandeirantes e no SBT. E aí ele vai pra Globo protagonizando com Voltei Pra Você. É um ator que eu gosto. Fez carreira, né? Marcou muito os anos 80. Depois ele foi pra Manchete, voltou pra Globo. Enfim, a gente está sempre vendo ele porque ele aparece em várias novelas. Rota de Fogo, que está na Globoplay. Bambolê, que passou no vivo e está na Globoplay. Um ator interessante, né? Um ator de fibra, né? É a Lídia Abron de versão masculina, né? Porque ele, assim como a Lídia, ele foi um astro dos 80 que largou a carreira artística pra ser psicólogo, né? Como ela. Então, é interessante essa comparação dos dois. E o Paulo Castelli, naquele momento, estava também num momento, né? Bom da carreira. Acho que logo depois que terminaram as gravações de Voltei Pra Você, ele filmou o filme Além da Paixão, com a Regina Duarte, fazendo o par romântico da Regina Duarte, né? Como um cara meio bissexual, né? Que explora ela e tal. Um marginal. Ele está ótimo nesse filme, aliás, né? Um filme ótimo. Além da Paixão, do Bruno Barreto, com o roteiro do Antônio Calmon, que foi lançado naquela virada de 84 pra 85 e tal. Enfim, Paulo Castelli, acho um ator ótimo. Muito legal de ver ele ali. Gosto do Nelson Xavier e do Cosme e do Santos, fazendo Zelão e Twin. Gosto da Neuza Amaral. Eu adoro a Neuza Amaral, né? Então, quando a Neuza Amaral aparece, eu sempre gosto. Eu acho uma atriz tão... Aquela cancha de televisão, né? Uma atriz incrível. Gosto muito da Neuza Amaral. O João Signorelli, que faz o papel do irmão rebelde lá da Thaís de Campos, estava meio velho pro papel já, né? Mas é interessante ver ele fazendo. Já o André de Biasi, né? Estava meio... Aliás, é interessante requentarem a dupla Thaís de Campos e o André de Biasi, que tinham sido irmãozinho elas por elas e voltam como namorados em que eu tenho pra você. Mas, enfim... O André de Biasi ainda estava se encontrando na televisão, né? Coisa que só aconteceria, de fato, em Armação Limitada depois, né? Tem... Ah, uma pena que a gente não vê nos fragmentos, né? Atores que entram na novela depois, tanto que a abertura muda, né? E que a gente não vê esses atores na novela, né? Que devem ter participado do miolo da novela. Que são Osmar Prado, Denise Dumont, Carmen Monegal, Maria Lucia Dall, e a gente não vê essas pessoas, né? Enfim, uma pena. Mas é um elenco interessante. Paulo Figueiredo. Gosto do Paulo Figueiredo fazendo o Doutor Camargo, um ator também muito da época. E eu não tenho muita paciência com... Eu não tenho muita paciência, desculpem o trocadilho, com Curió e paciência. Acho chato. Mas, na época, eles roubaram a cena realmente do casal principal. Eu lembro da minha avó... A minha avó, de novo. Eu lembro da minha avó assistindo Voltei Pra Você numa fase que o Curió, ele vai se matar, né? Porque a vida dele está não tem dinheiro, não tem nada, ele vai pra uma ponte, se eu não me engano. Isso deve ser na metade da novela, mas nos fragmentos não tem essa cena, né? Ele está numa ponte, ele vai se jogar. E aí, um segundo antes dele pular, o pessoal vem salvar ele porque a paciência ganha na loteria, né? Que é... Porque no começo da novela ela está jogando, né? E depois ela já está, né? Com dinheiro e tal. Depois eles vão casar e não sei o quê. Então eu lembro muito dessa fase. E eu lembro que, na época, eles roubaram a cena da novela passando na frente do casal principal. E isso fica claro nos fragmentos porque a novela acaba com o casamento deles e não com o casamento de Cerelepe e Pituca, né? Mas eu achei muito legal, muito digna a alternativa de o casal Cerelepe e Pituca irem pro casamento já de mochila nas costas e depois eles já vão embora pelo mundo. Achei ótimo aquilo. E aí termina com eles, né? Uma cena muito bonita deles no alto da montanha vendo a cidade toda. Muito legal, né? Essa cena final ela meio que dá um fecho na abertura da novela já que a abertura mostrava só os pés, né? Desse suposto casal jovem. Por que casal jovem? Porque usava tênis colorido, né? Tênis bamba ao estar colorido da época, né? O auge da New Wave. Então é um casal jovem ali passeando em São João del Rey. E aí a novela fecha com esse casal jovem indo viajar, mochilar. Eu achei legal, achei bonito. Então é isso, minha gente. O que fica de Voltei pra você? Uma trilha nacional muito bonita, belas imagens e locações de São João del Rey que aliás é a cidade mineira natal de Tancredo Neves. Cidade de Tancredo Neves que aliás logo depois dessa fase de Voltei pra Você estaria no epicentro do Brasil por ser o candidato apoiado pelas esquerdas ou pelos liberais para as eleições diretas que não existiram, né? E no fim foram indiretas e aí ele acabou ganhando e morrendo em 1985 e a música tema de toda essa tragédia nacional foi Coração do Estudante de Milton Nascimento e Vavinetizo que, inclusive, lembra no vídeo de Amor com a Amor se Paga eu comentei. Nos primeiros capítulos de Amor com a Amor se Paga essa música foi tocada como tema do personagem do Fernando Torres. Depois tiraram a música. E em Corpo a Corpo que está no Viva a música numa versão instrumental é tema de Sônia e Cláudio. Mas isso é um outro vídeo. A gente comenta depois. Fiquem comigo, fiquem no Naftalufi. Voltamos em breve com mais vídeos maravilhosos. Inscrevam-se no canal, deixem críticas boas, comentários, sugestões, elogios, mandem dinheiro, mandem flores e presentes não de grego e vamos que vamos. Até a próxima. Voltaremos em breve com mais Naftalufi para vocês. Um beijo.